E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês aí? Pessoal, primeiramente hoje eu quero agradecer vocês aí pelo canal ter chegado a 20k, 20 mil inscritos, tá? Tô muito feliz aí, isso não seria possível se ele não fosse a força de vocês aí, eu sei que nesse canal aqui só tem cara top, só tem parceiro mesmo, você vê que os caras comentam sempre, tão sempre comentando aí, dando like, dislike tem pouco, bem pouco, graças a Deus aí, graças a vocês aí que são parceiros de verdade, tá? Quero agradecer aí por a gente ter chegado a 20 mil inscritos e chegando a 30 mil inscritos galera, eu vou sortear um brinde pra vocês aí, não tô querendo comprar vocês, não é nada disso. Uma que vocês aí, a força que vocês estão dando pra mim não tem preço, tá? A proporção que o canal tá crescendo aí já tá deixando a gente muito feliz aí, eu quero agradecer vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade aí pra mandar um salve com os parceiros nossos aí, não consigo mandar pra todo mundo, mas eu vou mandando aí na medida do possível aí pros parceirão do canal aí, valeu? É, eu quero mandar um salve hoje, o salve de hoje é pro Edil Gleison Rodrigues, tá? É um nome meio difícil de falar, ele deu uma enroscada, mas me perdoe aí. Um salve também pro Luan Viana, um salve aí pro nosso parceiro também, John Souza, um salve pro Dinho Som, e um salve aí pro Igor Henrique, que é um parceiro aí da Quebrada aqui também, que tá sempre assistindo os vídeos do canal aí, beleza? Beleza? Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês pra que serve cada fio que tem atrás um DVD da Payne, um DVD retrato, tá? Como vocês podem ver, tem bastante plugs aqui, muita gente aí não sabe pra que serve todos esses fios aqui, que a gente usa aí, nem sempre usam todos, mas pode acontecer aí de um dia você precisar usar, você tem que saber o que que significa, tá? Bom galera, aqui é o seguinte, como vocês podem ver, o retrato da Payne, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra que serve cada plug, cada fio aqui. Primeiramente, vamos começar pelos fios aqui, ó. O fio vermelho é positivo, fio amarelo positivo, tá? Você tem duas maneiras de ligar, ou você junta os dois e liga aí um positivo direto da bateria, ou você tem a opção de ligar o amarelo direto, no positivo direto da bateria, e o fio vermelho, você tem a opção de ligar, você tem que ligar no pós-chave, pro aparelho funcionar somente quando o carro estiver ligado. Tem essas duas opções, ou você junta os dois e liga no positivo direto da bateria, ou você liga, o amarelo tem que estar ligado direto no positivo, o amarelo não pode ser ligado no pós-chave, porque ele é a memória do aparelho. Então, se você ligar o positivo direto no vermelho e o amarelo no pós-chave, toda vez que você desligar a chave, o rádio vai perder as configurações, ele não vai voltar onde parou, tá? Você vai perder as regulagens, não vai voltar na música que você deixou, tá? Então é isso, ou você liga os dois juntos, no positivo direto, ou você liga o vermelho no pós-chave e o amarelo no positivo direto. Esses outros quatro parzinhos de fios aqui, ó, são fios de saída, que você vai ligar alto-falante. Você pode usar tanto para ligar alto-falantes, ou ligar módulos de fios, tá? São dois brancos, dois cinzas, dois verdes e dois roxos. Esses aqui são os quatro pares de saída, que você vai ligar ou direto no seu alto-falante aí, ou você utiliza para ligar módulo de potência. Fio preto é negativo, é fio negativo da bateria, ou lata do veículo, certo? Ou chassi do veículo. Aqui o rádio já vai funcionar e já vai soltar som, tá? O fio azul, ele é o remoto. Para muitos, é conhecido como antena elétrica, tá? O remoto, você utiliza para ligar antena, antena elétrica, ou para acionar módulos de amplificadores aí, módulos de potência. Ele só manda um sinal, toda vez que você liga o aparelho, ele manda 12 volts nesse fiozinho, que vai até no remoto do módulo. Ele manda miliampere, ele não precisa de... você não precisa pôr relé para acionar o módulo, ele pode ir direto no remoto do módulo. A não ser que você for ligar muita coisa, muito equipamento aí, eu aconselho você a utilizar um relé quatro pinos. Mas se for usar dois módulos aí, um crossover, não tem necessidade de pôr um relé, tá? Se você for usar muito o aparelho e muito equipamento, eu aconselho a usar um relé quatro pinos aqui. Então, esse aqui é para acionar módulos, para ligar no remoto do módulo, o azul com lista branca. Esse roxinho com lista branca aqui, ó, reverso. Esse que está escrito reverso, ele é para acionar o módulo de câmera. Você está lá ouvindo o seu som, assistindo um DVD no seu carro, esse fiozinho aqui, ele vai ligado na luz de ré, no positivo da luz de ré. Então, toda vez que você engatar ré no carro, ele vai mandar lá da lanterna do seu carro, vai mandar 12 volts aqui, ele vai entrar no aparelho e vai acionar o módulo de câmera, o modo câmera, certo? Ele vai cortar a imagem do seu DVD e vai aparecer a imagem da câmera, beleza? Então, para isso que serve o reverso. Esse fio amarelinho com preto aqui, ó, é o fio mudo, mute. Eu nunca vi alguém utilizando isso aqui, nem sei como que é o modo correto de utilizar isso aqui. Não sei se você instala um botão no seu carro, ou você, sei lá. Eu sei que se você encostar ali na lata do aparelho, o rádio fica mudo, o rádio fica mudo. Se você entrar com negativo aqui, o rádio vai parar de falar. Ele não vai desligar, mas ele vai ficar mudo. Isso eu nunca vi ninguém usando. Eu nunca usei isso aqui e acredito que nunca vou usar. Esse laranja com lista branca aqui, ó, esse aqui é o iluminação do veículo. Também é raro você ver alguém usar, mas isso aqui ainda tem algum sentido. Esse aqui, ó, se você ligar ali no positivo da luz de... da luz de... da meia luz do seu carro, ou seja, quando você dá um toquinho lá que acende o painel do seu carro, ele entra energia aqui. Se caso você estiver no escuro, com o carro à noite, com o som desligado, você acendeu o farol do carro, ele vai acender a iluminação do aparelho, como se fosse a iluminação do seu carro. Você liga a iluminação do seu carro, ele acende todos os botões do painel ali, botão de vidro elétrico, essas coisas, né? E ele vai acender também os botões do seu rádio. No caso, à noite, ficaria bem mais fácil pra você identificar cada botão do seu aparelho. Mesmo com o aparelho desligado, você acendeu o farol do carro, ele vai acender a iluminação do rádio. Então é pra isso que serve o fio laranja com lista branca, que é o iluminação. Geralmente, quando você comprar um aparelho, ele vai vir escrito no fio iluminação, tá? A iluminação é pra isso, beleza? Agora eu vou mostrar aqui, ó. Esse fiozinho verde que sai aqui no pé do rádio aqui, fica sozinho aqui junto com o chicote, no manual eles pedem pra você ligar o freio de mão, tá? Porque esse fio aqui, ele é pra aparecer a imagem do DVD. Se você colocar um DVD no seu carro aí, no seu rádio, no seu DVD, e não ligar esse fiozinho no negativo, no interruptor do freio de mão, ou no negativo do seu carro ali, ele não vai aparecer a imagem. Então, geralmente, o pessoal parafusa esse fiozinho verde no parafuso da lata, na lata do rádio aqui mesmo. Então, é pra isso que serve esse fiozinho verde, que ele chama Parking Break. Aqui, ó. Agora vamos aqui pros plugues. Os plugues aqui, ó. Os amarelos. Esses plugues amarelos são vídeo, são imagem. Todos os plugues amarelos vão ser imagem, certo? Mas nem todos são entrada e nem todos são saída. Esse que tá escrito Rear Views aqui, ó. Ele é pra visualizar a câmera. Então, esse que tá escrito Câmera, Câmera In, você vai ligar no cabo de vídeo da câmera. Esse que tá escrito Input Vídeo, é pra você ligar algum aparelho no seu DVD. Por exemplo, você tem um DVD retrátil aí, com a tela e tal. Você quer ligar um videogame no seu carro. Vamos dizer assim. Aí, a saída de vídeo do seu videogame, você vai ligar na entrada de vídeo do aparelho. Ou seja, ele vai entrar a imagem. Ele não vai sair. Ele vai entrar. Certo? Então, é pra você ligar algum aparelho auxiliar aí, de vídeo, no seu carro, que reproduza vídeo. Você quer ligar no... Pra sair a imagem na tela do seu DVD, você vai ligar na entrada de vídeo, que é no Input Vídeo. Esse que tá escrito Here, Monitor Output. Output quer dizer saída. Então, se ele é saída, ele tá saindo vídeo aqui. Certo? Esse aqui serve pra você ligar telas auxiliares. Por exemplo, você quer ligar uma tela no encosto de cabeça do seu carro, ou uma tela no teto, uma tela a mais, ou duas a mais, você usa esse Output Vídeo, monitor aqui. Esses cabos aqui, de RCA, vermelho e branco, são tudo áudio. Eles são entradas e saídas de áudio. Provavelmente, eles vão estar... Esses que tá escrito Front, Input, são as saídas dianteiras. São conhecidos como saída dianteira. Os que estão escritos Here, Out, são saídas traseiras, tá? E o que tá escrito In, Audio In, são a entrada, que é o auxiliar. São a entrada auxiliar, que é pra entrar, vamos por, você instala um outro aparelho aí, auxiliar no seu som, Você quer que o áudio entre aqui no seu DVD, e do DVD ele vai sair pros módulos novamente, tá? Então esse aqui, In, é a entrada. Você não vai usar no caso de instalação de módulos. Você vai usar só os que tá escrito Out. Essa saída azul aqui, é a saída Sub, Subwoofer, Subwoofer Output. Essa saída Subwoofer aqui, você vai utilizar ela somente em módulos que você esteja tocando Subwoofer, falante bom achado, vamos dizer assim. Dependendo de alguns falantes aí, não fica nem bom. Não fica legal. Se for um falante como Street, Tornado, esses falantes aí que reproduzem uma frequência um pouco mais alta, eu não recomendo usar a saída Subwoofer, porque ela solta uma frequência muito baixa, ela só solta grave, e esses falantes que tem uma frequência mais alta, não fica legal. Se for um falante de até 100 Hz aí, no máximo 100 Hz, fica bom você usar na Subwoofer. Se for mais que isso, eu já não recomendo, tá? Então é isso, galera. Esse cabinho aqui, que tem um cachimbo, é o fio que você vai plugar o cabo da antena. Esse aqui é o cabo da antena. Se for antena elétrica, a antena elétrica é o seguinte, ela vem com o cabo para você plugar aqui, é aquele plug CB90, que é fino com uma ponta, você pluga dentro do cachimbo aqui, e ele vem um fiozinho do lado, um fiozinho bem fino, e esse fio você vai ligar na antena no remoto aqui, no fiozinho azul do rádio. Geralmente aquelas anteninhas que vai colar do para-brisa, ela vem com o cabo da antena, você vê aquele cabo grosso com um plug grande cromado, que você vai encaixar aqui, e aquele fiozinho que vem do lado, você vai ligar no remoto também. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, continue dando aquela força que vocês sempre dão aí. Valeu? Abraço, galera.